Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula e hoje vamos falar de Magalu, Via, Bid11, CVC e Embraer. É o fim da queda? É hora de comprar? Fica no vídeo até o final, porque a gente vai desvendar isso no gráfico. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Que bom estar contigo mais uma vez. Muito obrigado! Vamos começar o nosso vídeo pelo nosso mercado e o gráfico semanal. Olha aí, estamos em duas semanas para baixo, depois de três semanas para o alto correção e a média de 21 no semanal está logo ali no diário que a gente encontra. Olha aí, a bonita retomada com topo e depois correção. Vamos ver se o nosso mercado segura por aqui e faz retomada. Se faz retomada, isso aí pode ajudar muito as ações. Agora, se o nosso mercado essa semana perde o fundo e acelera nessa correção, vem buscar a média de 21 no semanal, aí complica demais para essas ações que já estão para baixo e para baixo com vontade. Magalu, tia Maga, gráfico semanal. E olha aí, rapaz, Magalu continua para baixo. Teve semana negativa, o que a gente encontra no diário. Olha aqui, a nossa área de guerra, nossa área de luta aqui, rapaz. Magalu continua dentro dela. Saiu aqui do 4,65, fez uma linda retomada de quase 60% e depois voltou para a área de guerra. Agora a gente precisa aguardar nos 60 minutos. Não tem nada para fazer aqui, rapaz. Se Magalu perde o fundo, 5,84, o pessoal da venda vai empurrar na venda e empurrar na venda com vontade. Preste atenção. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Precisa de sinal de retomada, que por hora a ação não tem. Fazer aqui um comunicado rápido que pode te ajudar muito. Para entrar para o nosso grupo do Telegram ou WhatsApp, abrir o nosso site, página inicial, desce a página até o final. Esse botão clicou, vai direto para o grupo do Telegram. São mais de 5.500 pessoas se ajudando e estudando juntas. E aqui você vai direto para o nosso grupo do WhatsApp. Voltando para o nosso gráfico, se você ainda não tem no mercado os resultados que deseja, considere fazer a nossa mentoria. É esse número. WhatsApp, mensagem de texto, você me chama, eu conto tudo para você. O valor? 250 reais. Vídeos gravados e exclusivos, onde você acelera o seu aprendizado. E um grupo restrito no Telegram, onde eu te dou todo o suporte na mentoria. Me chama e começa a estudar hoje. E para te lembrar, ontem nós fizemos mais um vídeo sobre a Oi, Oi BR3, Oi BR4. O vídeo vai estar no canal, você vai encontrar ele como recomendação num quadradinho aqui no final do vídeo. Então, lá no finalzinho é só clicar e ver o vídeo da Oi. Se você está posicionado ou quer se posicionar, vale muito a pena, certeza. Via Gráfico Semanal. Essa apanhou bastante, olha aí. Via fez uma bonita retomada e encontrou a média de 21 no Semaral. Como resistência, a média de 21 é soberana. Não conseguiu romper para baixo. A gente vai para o diário. Olha aí, rapaz, tem que ficar de olho, viu? Porque isso aqui, olha, no diário, olha, é fundo, topo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Descendo, perdendo 3,05. Essa ação acelera muito para baixo. Tem que prestar atenção. 60 minutos. Não tem nada aqui para o pessoal da ponta comprada no Swing 3. Mas, Dom, a ação pode subir 20% em um dia. Claro que pode. Pergunta de pode no mercado é maravilhosa, porque no mercado tudo pode. Agora, tecnicamente falando, é a ação perdendo fundo, apanhando bastante. Quem está ganhando dinheiro na ação é o pessoal da ponta vendida. Dá atenção aqui, olha. Topo de euforia, 10 horas da manhã, o famosíssimo cachorro velho da Mongang, uma correção de mais de 20. Para você que acompanha no nosso site domb3.com.br, página vídeos, os últimos dois vídeos que eu fiz sobre essa série de ações, e se você viu, não caiu em Arapuca, comece com esse, passe para esse. Muito importante para você que está posicionado ou quer se posicionar aqui agora é aguardar. Bídeo 11, gráfico semanal. E olha aí, tentou fazer retomada, uma bonita retomada. Mais de 50%, mas depois, olha, em duas semanas, devolvendo tudo. Gráfico diário, rapaz, preste atenção. 15,19. Se perde aqui, acelera um pouco mais na correção. Por hora é aguardar nos 60 minutos. Não tem nada para fazer aqui. A ação perdendo fundo. E se o mercado, se o nosso mercado, continua corrigindo, pode acreditar. A probabilidade de ir para baixo e ir com força e velocidade aumenta muito. Tenha juízo, preste atenção. Quando você pensa que achou o fundo, o mercado abre um alçapão. CVC, a gente deu aula, está nos 60 minutos, direto para o semanal. E olha lá, fez topo de euforia, longe da média de 21, onde? No diário, deixou o sinal feio no topo. O amigo Dom avisou, olha, longe da média e sinal feio no topo. Buscou a média? Buscou. Matemática. Perdeu a média? Perdeu. Acelerou na correção, mais de 20. 60 minutos e olha aí, perdendo 14,20, o pessoal da venda acelera ainda mais na venda. Depois do reteste fundo e retomada, é a correção e agora é hora de aguardar. Embraer na tela, é MBR3. Não confunda. Vamos jogar no semanal? Olha aí, rapaz, no semanal. Tem topo fundo, topo mais baixo, perdeu o fundo do semanal, acelerou na correção. Tocou 12,93 e olha aí, é um ponto importante para a ação. Pegou aqui no gráfico e fez aqui uma tentativa de repique. A gente vai para o diário, descobre que estava longe demais da média, voltou na média para cima e olha aí, voltou a descer. Se perde o 12,93, o pessoal da venda acelera na venda. Pois bem, já é o fim da queda? Só o mercado pode responder isso. Mas tecnicamente falando, essas ações estão todas na mira de quem trabalha na ponta vendida. É a ação que perdendo fundo, ainda mais em mercado de medo ou pânico, pode acelerar muito para baixo. É hora de dar atenção. Enquanto não fizer sinal de retomada, Embraer, CVC, BID, VIA e Magalu, é para baixo. E preste atenção, porque tem que ficar de olho no mercado, sempre também bem atento ao S&P 500. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Mas, amigo Dom, como eu vou saber que tem sinal de retomada? Você se inscreve agora no canal e marca o sino para não perder os conteúdos do canal. Por quê? Todos os dias, de segunda a sexta, 9h21 da manhã, eu abro o mercado, falo dessas ações. Às 18h21, faço um outro vídeo de fechamento e a gente coloca as ações no gráfico também. Assim, você que é inscrito e que não perde o conteúdo vai ser o primeiro a saber do sinal de retomada. Muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã, 6h da manhã, com um vídeo de pré-abertura de mercado, se Deus quiser.